Música 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 E que só foi gravado pelo compositor em 1994 Para o disco História da Escola de Samba, Mangueira Música Música No segundo ano de formação de docente, todos já estão aqui? Música 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 Boa noite! E o plantão Fasec informa que lá no alto da montanha, Chico Mulato, Matatiros, Cabocla Tereza. E ela está morta! E ela está morta! Música 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 Diga não a ditadura Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Nada mais belo que olhar de criança no sol da manhã Chuva de carinho é que posso impedir nessa imagem tão só Ter um bom motivo para acreditar Mais bonito não há Tanto cheira Dar a voz que me encergueira Ter um bom motivo para acreditar Agora eu era um herói E meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy Era você além das outras três Eu enfrentava os batalhões E eu não entendi de mim Ótima serra Cuidado não a toque Ela é má, pode até te dar o chão Venenosa, ei Ela é venenosa, ei É pior do que cobre a cascavel Seu veneno é cruel, 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 cruel Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci Eu nasci Eu nasci Eu nasci Eu nasci que a gente quer Rapaz! Rapaz! Chebra pra louvar Ninguém fez a constituição Mas todos acreditam no futuro da nação O país vai existir O país mexe É o Brasil É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã O que é que você parar Pra pensar Na verdade não há Não? Jogar aos seus pés eu sou mesmo exagerado Adoro o amor inventado Exagerado Jogar aos seus pés eu sou mesmo exagerado As noites do dia 21 e 22 de junho de 2018 Foi mais duas noites históricas para o Colégio Chateaubriandense de Assis Chateaubriand Foi realizado nesses dois dias o FASEC Festival de Arte do Colégio Estadual Chateaubriandense Que tem como tema a música através da história Vamos conversar com a Denise que é a vice-diretora e que acompanhou as duas noites aqui como mestre de cerimônia Vai falar pra gente qual foi realmente o objetivo desse festival que mais uma vez mostra a cultura e o avanço do Colégio Chateaubriandense na Arte O nosso objetivo do Colégio é resgatar a música popular brasileira que hoje está tão esquecida, tão deixada de lado Então o propósito através da nossa pedagoga fazer esse resgate à música Levemos o tema para os alunos e de primeiro momento eles ficaram assim meio assustados Porque não é a música do cotidiano deles Tinha músicas muito antigas que nem nós professores às vezes tínhamos tanto conhecimento Mas depois de muito conversar e ensaios conseguimos fazer com que eles aceitassem a ideia E cada turma fizesse o seu show como nós tivemos nessas duas noites Professora, foi muito importante não só as apresentações como também o trabalho de pesquisa que foi feito Para buscar as raízes dessas músicas, né? Isso, eles fizeram, eles tinham como propósito pesquisar o histórico, o momento político E a contribuição que aquele compositor, aquele cantor teve para a história do Brasil Então os alunos pesquisaram, fizeram o levantamento desses dados Montaram um cerimonial que eles tinham que apresentar Cada turma escolhia dois alunos E daí em cima desses compositores, desses cantores Música, dança, teatro, declamação E foi isso o nosso show desses dois dias Sim, marcou bastante alguns cantores que nós não tínhamos conhecimento Os alunos nunca nem tinham ouvido música E eles conseguiram dar um show à parte e mostraram todo o talento Que era o nosso objetivo, né? É levar o aluno a mostrar a sua capacidade intelectual A sua capacidade artística que eles têm Muito obrigado pela disponibilidade e as suas considerações finais Eu agradeço imensamente a toda a minha equipe do colégio Os professores, funcionários Toda a nossa equipe técnica, pedagógica Que contribuiu muito Aos nossos alunos, né? Que foram as nossas estrelas Aos familiares que apoiaram os seus filhos E também agradeço muito vocês da imprensa Que sempre estão de portas abertas Atendendo nossos pedidos Muito obrigado E esperamos o FASEC de 2019 O FASEC já é tradição no colégio chutebreandense Nós não podemos deixar isso morrer E todo ano é um sucesso A cada ano mais A comunidade participando Os familiares juntos com os filhos aqui Que são alunos nossos, né? E revelando esses talentos que nós temos lá no colégio Porque não é só português, matemática, física, química Também nós temos que trabalhar com os alunos A cultura, né? A música, a dança, o teatro E o colégio proporciona isso aos nossos alunos Bom, para o sucesso do evento Foi necessário a participação de muita gente, né? É, eu quero aqui aproveitar esse momento, né? Agradecer aqui a minha diretora auxiliar A professora Denise E também agradeço a todos os professores Funcionários, né? Os alunos, né? Que foram a estrela dessas duas noites E que sem os alunos Sem a equipe do colégio Todo mundo participando A equipe pedagógica Não seria esse sucesso Então agradeço a todos E também agradeço a imprensa, né? Você que está aqui hoje Ontem e hoje Registrando esse evento Então a gente fica muito agradecido Da tua participação Da tua ajuda para nós